Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Sofro noite e dia sem os beijos dela Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Sofro noite e dia sem os beijos dela Cadê essa mulher, cadê? Aonde foi que se escondeu? Cadê essa mulher, cadê? Será que essa danada me esqueceu? Vivemos tanto tempo junto A vida era uma canção Eu lhe chamava de amor E ela me chamava de benzinho e de paixão Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Sofro noite e dia sem os beijos dela Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Sofro noite e dia sem os beijos dela Querida, se tiver me ouvindo Atenda o meu coração Devolva-me o teu abraço Não aguento mais essa solidão Coloque sobre o meu coração Coloque sobre uma balança Seu ódio e a nossa paz Então você irá saber Que o bem querer pesa muito mais Tô doido pra encontrar com ela Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Sofro noite e dia sem os beijos dela Querida, se tiver me ouvindo Atenda o meu coração Devolva-me o teu abraço Não aguento mais essa solidão Coloque sobre o meu coração Coloque sobre uma balança Seu ódio e a nossa paz Então você irá saber Que o bem querer pesa muito mais Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Sofro noite e dia sem os beijos dela Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra falar pra ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Sofro noite e dia sem os beijos dela Daqui vai um forte abraço Eu era um homem tão apaixonado E hoje eu vou levando a minha vida E hoje eu vou levando a vida por aí Estou tomando toda, estou desesperado Saindo com os amigos pra me distrair Ela foi embora Ela foi embora e eu fiquei chorando Bebendo na mesa de um bar Não vivo sem ela, eu não tô aguentando Deus peça a ela pra voltar Ela foi embora e eu fiquei chorando Bebendo na mesa de um bar Não vivo sem ela, eu não tô aguentando Deus peça a ela pra voltar Por ela eu choro, eu peço e imploro Pra ela voltar Mas por ela eu bebo Bebo, bebo, até me embriagar Por ela eu choro, eu peço e imploro Pra ela voltar Mas por ela eu bebo Bebo, bebo, até me embriagar Eu era um homem tão apaixonado E hoje eu vou levando a vida por aí Estou tomando toda, estou desesperado Saindo com os amigos pra me distrair Ela foi embora e eu fiquei chorando Bebendo na mesa de um bar Não vivo sem ela, eu não tô aguentando Deus peça a ela pra voltar Ela foi embora e eu fiquei chorando Bebendo na mesa de um bar Não vivo sem ela, eu não tô aguentando Deus peça a ela pra voltar Por ela eu choro, eu peço e imploro Pra ela voltar Mas por ela eu bebo Bebo, 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 até me embriagar Por ela eu choro, eu peço e imploro Pra ela voltar Mas por ela eu bebo Bebo, bebo, até me embriagar Bebo, bebo, até me embriagar Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Eu nem sei como conversar Eu tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Que sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei A sua vida é aquele livro e eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver E no final eu acabei Ficando sem você Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamele Luz apagada Não tem nem sol Tão amassada Sem você Sem essa dica Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Eu nem sei como conversar Eu tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Que sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei A sua vida é aquele livro e eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver E no final eu acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamele Luz apagada Não tem nem sol Cama amassada Sem você Sem essa dica Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamele Luz apagada Não tem nem sol Cama amassada Sem você Sem essa dica Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Não tem nem sol Não tem nem sol Ela foi embora e não voltou Não sei porquê quis pôr o fim no nosso amor A nossa casa já não tem mais alegria Suas lembranças me maltratam noite e dia A nossa casa já não tem mais alegria Suas lembranças me maltratam noite e dia Deus, o que será de mim agora? A minha vida sem ela não tem valor Eu vou beber pra esquecer a minha dor Desabafar as mágoas que ela deixou Eu vou beber pra esquecer a minha dor Desabafar as mágoas que ela deixou Eu vou beber a noite inteira Perdi minha companheira O que será de mim agora? Eu vou pegar minha viola Toca fogo no barraco E vou sair de mundo afora Ela foi embora e não voltou Não sei porquê quis pôr o fim no nosso amor A nossa casa já não tem mais alegria Suas lembranças me maltratam noite e dia Deus, o que será de mim agora? Suas lembranças me maltratam noite e dia Deus, o que será de mim agora? A minha vida sem ela não tem valor Eu vou beber pra esquecer a minha dor Desabafar as mágoas que ela deixou Eu vou beber pra esquecer a minha dor Desabafar as mágoas que ela deixou Eu vou beber a noite inteira Perdi minha companheira O que será de mim agora? Eu vou pegar minha viola Toca fogo no barraco E sair de mundo afora Eu vou beber a noite inteira Perdi minha companheira O que será de mim agora? Eu vou pegar minha viola Toca fogo no barraco E sair de mundo afora Eu vou pegar minha viola Toca fogo no barraco E sair de mundo afora Eu vou pegar minha viola Toca fogo no barraco E sair de mundo afora Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma Me acolha a alma Isso me ajuda a viver Ontem contei pras paredes Coisas do meu coração Passei o tempo Te amei das horas Mas o que faço é paixão É o espelho Sem razão É o amor Que está aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Deixa eu gostar de você Isso me acalma Me acolha a alma Isso me ajuda a viver Ontem contei pras paredes Coisas do meu coração Passei o tempo Amor, eu amo, 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 eu amo Coisas do meu coração Passei o tempo, te amei nas horas Mas o que faço é paixão É o espelho sem razão É o amor que está aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante alegria É o espelho sem razão Que é amor, fica aqui Amor, eu te amo Amor, eu te amo Amor, eu te amo Essa é pra beber Já faz tanto tempo E tudo acabou Mas meu coração Com a solidão Não se acostumou Eu só penso em ela Não tem solução Saudade e sufoca O dia inteiro Quando chega a noite É um desespero Não aguento mais Ouvidar de cão Tem alguma coisa aí pra eu beber Hoje eu não consigo Me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando Desabafar Tem alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe Se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar maluco Se ela não voltar Eu só penso nela Não tem solução Não tem solução Saudade e sufoca O dia inteiro Quando chega a noite É um desespero Não aguento mais Ouvidar de cão Tem alguma coisa aí pra eu beber Hoje eu não consigo Hoje eu não consigo Me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando Desabafar Tem alguma coisa aí pra eu beber Hoje eu não consigo Não se preocupe Se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar maluco Se ela não voltar Tem alguma coisa aí pra eu beber Hoje eu não consigo Me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando Desabafar Tem alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe Se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar maluco Se ela não voltar E essa música especialmente Ao nosso amigo Severino Aquele abraço De cada violão Zé Gopé O telefone é fácil de dizer adeus O telefone é fácil de dizer adeus E ainda pedi pra esquecer que você já foi minha O telefone você não sente a minha dor E me desmonta com seu jeito de dizer alô O telefone fica tão fácil A ser tão dura A ser tão fria Dizer adeus pro telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito eu não vou aceitar Porque não foi pro telefone Que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Vem dizer adeus pro telefone é covardia Vem dizer adeus pro telefone é covardia Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta com seu jeito de dizer alô Por telefone fica tão fácil A ser tão dura A ser tão fria Dizer adeus pro telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito eu não vou aceitar Porque não foi pro telefone Que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito eu não vou aceitar Porque não foi pro telefone Que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Eu te conheci Desculpe, mas vou desligar E essa é para os corações apaixonados Caldo Violão José Goberto ao vivo Pode ir Pode ir Não me peço Sua viagem Desde quando Tem notícia De você Leve tudo o que quiser Só me deixe de dizer Minha vida está partindo com você Não esqueça Não esqueça Que eu te amo Por amor Te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças Os momentos que vivemos Vou guardar Essas eu não deixarei Você levar Quando alguém Falar seu nome Em minha frente Não se importe Eu nem ligo Sei fingir Seus carinhos Não são meu E por isso Eu fico aqui Vou mentindo Pra mim mesmo E esqueci Não esqueça Que eu te amo Por amor Te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças Esses momentos Os momentos que vivemos Vou guardar Nessas eu não deixarei Você levar Quando alguém Falar seu nome Falar seu nome Falar seu nome Em minha frente Eu te amo Eu te amo Por amor Te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças E os momentos que vivemos Vou guardar Nessas eu não deixarei Nessas eu não deixarei Nessas eu não deixarei Você levar Nessas eu não deixarei Você levar Nessas eu não deixarei Você levar Nessas eu não deixarei Hoje cedo Hoje cedo eu chorei Acordei com você Na cabeça Não peça pra mim Que eu te esqueça Pois tudo no mundo Me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você Mais gostava Parece que você Estava comigo E por isso Eu liguei pra você Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui Do meu peito Volta e vem Dar um jeito Desse desaceito Do meu coração Eu não posso fingir Nem tampouco mentir Pra mim mesmo E caminha sem rumo A esboa Pois você ainda É minha direção Eu tentei Eu lutei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Essa é pra se apaixonar Ainda não consegui Te arrancar daqui Do meu peito No meu peito Volta e vem Dar um jeito Desse desacerto Do meu coração Eu não posso fingir Nem tampouco mentir Pra mim mesmo E caminha sem rumo A esboa Pois você ainda É minha direção Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Pensa pros corações Apaixonar Chora coração É de São Paulo Vanderilson CD Boa noite meu amor Como foi em sua viagem Há tempos que voltaste E não me procurou Por que me trata assim Olhando em mim Tão diferente Não vejo tão de repente Para mim você mudou Boa noite meu amor Como foi em sua viagem Há tempos que voltaste E não me procurou Por que me trata assim Olhando em mim Tão diferente Não vê que tão de repente Para mim você mudou Não Não me abandone Não me despreze Ao ver que alguém Se atreve A separar-me de você Olha Olha meus olhos Veja meu pranto É porque te amo tanto E não consigo te esquecer É porque te amo tanto E não consigo te esquecer Boa noite meu amor Como foi em sua viagem Há tempos que voltaste E não me procurou Não me procurou Por que me trata assim Olhando em mim Tão diferente Não vê que tão de repente Para mim você mudou Boa noite meu amor Como foi em sua viagem Há tempos que voltaste E não me procurou Por que me trata assim Olhando em mim Tão diferente Não vê que tão de repente Não vê que tão de repente Para mim você mudou Não Não me abandone Não me despreze Ao ver que alguém Se atreve A separar-me de você Olha 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 em meus olhos Veja meu pranto É porque te amo tanto E não consigo te esquecer É porque te amo tanto E não consigo te esquecer E não se esquecer E não me procurou A lembrança dos momentos Que não dá pra esquecer A distância e o tempo Foi quem me roubou você E o que me resta agora É tentar te esquecer Vou vivendo a minha vida Mas só penso em você Eu sofri, eu chorei Pelo seu amor O meu sonho era tão lindo Mas de repente tudo acabou Eu sofri, eu chorei Pelo seu amor O meu sonho era tão lindo E de repente tudo acabou O tempo é quem vai Te dizer A esperança não morre Eu amo você Amo você Se você voltar Dessa vez É pra valer Se você voltar Dessa vez É pra valer A lembrança dos momentos Que não dá pra esquecer Que não dá pra esquecer A distância e o tempo Por que não dá pra esquecer Eu sofri, eu sofri Vou vivendo a minha vida Vou vivendo a minha vida O meu sonho O meu sonho era tão lindo O meu sonho era tão lindo É pra valer É pra valer É pra valer É pra valer A saudade que fica A saudade que fica Lá da minha terra Quando é noite de lua cheia Quando surge o seu clarão Ilumina o pé de serra Ilumina o meu torrão Fica tudo tão bonito Que dá gosto a gente ver Oh, panelas, minha terra Esta serra me viu nascer Na pica da serra Na serra, na pica As saudades que vão A saudade que fica Lá da minha terra Do meu pé de serra Na pica da serra Na serra da pica Esta pedra é uma virgem Da tribo dos caipés E o olho d'água É um guerreiro Ajoelhado aos seus pés Quando naquele momento Trocaram juras de amor Por ciúme ou por despreito O feiticeio encantou Na pica da serra Na serra, na serra, na pica As saudades que vão A saudade que fica Lá da minha terra O meu pé de serra Na pica da serra Da serra, na pica Esta pedra é uma virgem Da tribo dos caipés O entalva é um guerreiro Ajoelhado aos seus pés Quando naquele momento Trocaram juras de amor Por ciúme ou por despreito O feiticeio encantou Na pica da serra, na pica da serra, na pica Ajoelhado aos seus pés Ajoelhado aos seus pés Você me fixou De início aproveitou Me fez fazer amor Sem nenhuma explicação Me deixou na solidão Foi embora e me deixou E agora o que é que eu faço Sem você Me deixou no abandono Nem quer saber E agora o que é que eu faço Sem você Sem você Me deixou no abandono Nem quer saber A você eu me entreguei Todo amor eu lhe dei De verdade Você não levou a sério Aquele amor pura e sincero Era tudo falsidade E agora o que é que eu faço Sem você Sem você Me deixou no abandono Nem quer saber E agora o que é que eu faço Sem você Sem você Me deixou no abandono Nem quer saber E aqui um forte abraço A meu irmão Fernando Leila Aquele abraço Meu irmão A você eu me entreguei Todo amor eu lhe dei De verdade Você não levou a sério Aquele amor pura e sincero Era tudo falsidade E agora o que é que eu faço Sem você Sem você Me deixou no abandono Nem quer saber E agora o que é que eu faço Sem você Sem você Me deixou no abandono Nem quer saber E agora o que é que eu faço Essa vai especialmente A minha querida mamãe Um abraço mamãe Faça o que eu passei Sofrer como eu sofri Chorar como eu chorei Vejo você E agora o que é que eu fiz E agora o que é que eu fiz Só eu poderia Existir com existir Enfretando até a morte O que eu queria conseguir Eu nasci Numa casinha de baile Bem pertinho de uma mata Onde cantavam sabiá Com dez anos Eu já tinha uma enxada Antes de pensar em mais nada Comecei a trabalhar Faça o que eu passei Sofrer como eu sofri Chorar como eu chorei Vejo vocês Tudo que fiz Só eu poderia Existir como existir Enfretando até a morte O que eu queria conseguir Eu nasci Numa casinha de baile Bem pertinho de uma mata Onde cantavam sabiá Com dez anos Eu já tinha uma enxada Antes de pensar em mais nada O que eu queria conseguir Enfretando até a morte O que eu queria conseguir Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho Não importa Já passou O que importa É saber É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Eu tenho só um amigo Traz o que é ser e vem morar comigo Tem uma palhosa No canto da serra Será nosso amigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as coisas E me perdoa Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Esse é o lance Dos teclados Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Eu tenho só um amigo Traz o que é ser e vem morar comigo Traz o que é ser e vem morar comigo Em uma palhosa No canto da serra Será nosso amigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Quebra as noites De lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Com limpo Vem morar comigo Fui no banco da praça pela primeira vez Tu pediu uma canção e eu cantei Tu me beijou e eu me apaixonei Fui no banco da praça pela primeira vez Tu pediu uma canção e eu cantei Tu me beijou e eu me apaixonei Agora que eu estou apaixonado Quero ter você perto de mim Eu quero ter você sempre ao meu lado Volta meu amor só para mim Fui no banco da praça pela primeira vez Tu pediu uma canção e eu cantei Tu me beijou e eu me apaixonei Fui no banco da praça pela primeira vez Tu pediu uma canção e eu cantei Tu me beijou e eu me apaixonei Agora que eu estou apaixonado Quero ter você perto de mim Quero ter você sempre ao meu lado Volta meu amor só para mim Eu quero ter você sempre ao meu lado Eu quero ter você sempre ao meu lado Vem, sente aqui nessa mesa Não vamos falar de tristeza Vamos falar de amor Lembra quando eu te encontrei Por você me apaixonei Neste lugar aonde estou Você apareceu do nada e me fez sorrir Em pouco tempo já sumiu me fazendo chorar Se eu disse alguma coisa errada Se eu disse alguma coisa errada e te ferir Perdoe-se meu coração que não sabe amar Você apareceu do nada e me fez sorrir Em pouco tempo já sumiu me fazendo chorar Se eu disse alguma coisa errada e te ferir Perdoe-se meu coração que não sabe amar Esse é o maestro Sessé Vem, sente aqui nessa mesa Não vamos falar de tristeza Não vamos falar de tristeza Vamos falar de amor Lembra quando eu te encontrei Por você me apaixonei Neste lugar aonde estou Você apareceu do nada e me fez sorrir Você apareceu do nada e me fez sorrir Em pouco tempo já sumiu me fazendo chorar Se eu disse alguma coisa errada e te ferir Perdoe-se meu coração que não sabe amar Perdoe-se meu coração que não sabe amar Você apareceu do nada e me fez sorrir Em pouco tempo já sumiu me fazendo chorar Se eu disse alguma coisa errada e te ferir Perdoe-se meu coração que não sabe amar 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 O que fez você mudar tão de repente? O que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu E a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou teu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro? E te fez por um momento Entender de solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou teu sentimento? O que tocou teu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade? Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento Entender de solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento Entender de solidão? Será que foi saudade Que te fez por um momento Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração Agradecimentos 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 Em biologia É É 하면 Vamos lá. 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 Vamos lá.